Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do show cooking natal saudável e sustentável. Entretanto, saiba que a isenção do pagamento de taxas moderadoras para os antigos combatentes vai ser implementada em breve pelo Governo Regional dos Açores no acesso ao Serviço Regional de Saúde. O benefício sustente-se a viúvas ou viúvos dos antigos combatentes, bem como aqueles que se encontrassem a residir em união de facto reconhecida judicialmente à data do falecimento do antigo combatente. Para terem acesso a esta isenção, terão de apresentar o cartão de antigo combatente ao cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente, emitidos pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Com base no trabalho da Associação de Classe do Bote Baleeiro Açoriano, a Direção Regional da Cultura classificou como Património Baleeiro Regional um bote originário da Ilha do Faial, que após meio século de faina baleeira nos Açores, permaneceu 40 anos em exposição no Museu Francês, encontrando-se atualmente estacionado em Vila Franca do Campo, em São Miguel. Tendo em conta os elementos identificativos de grande valor estético e construtivo que possui e o seu contexto histórico, são agora estabelecidos apoios para a inventariação, recuperação, preservação e utilização. Patrícia Cheio apresenta-nos um workshop de culinária. O objetivo é mostrar como podemos cozinhar de forma saudável, mas ao mesmo tempo sustentável durante o Natal. Foi ao sabor de pratos que nos remetem para a época natalícia que o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Engra do Heroísmo, promoveu um show cooking com Patrícia Cheio. Um Natal saudável e sustentável ao respeitar os recursos do planeta, mas garantindo uma mesa colorida, recheada de bons sabores. As receitas são fáceis e acabam por educar para uma alimentação mais correta, mais consciente, no sentido de conseguirmos viver num planeta sustentável. Nós vamos fazer um consomé de peixe e marisco, vamos fazer um caldo com a base, com as espinhas do peixe e as cabeças também, depois temos um bacalhau confitado com uma esmagada de batata e com grilhos salteados e com uma broa com aproveitamento de pão para fazer uma farofa à portuguesa com broa e tomate seco. Vamos fazer também uma sobremesa, um bolo de beterraba com amêndoa, porque a beterraba costuma ser um parente pobre, as pessoas não gostam imenso e eu acho que hoje vamos mudar um bocadinho essa ideia. Também vamos ter umas rabanadas feitas no forno de forma saudável e eu penso que vai ser muito saboroso. As rabanadas de massa sovada fazem-se acompanhar por ananás e maçã flamejados em chico-maria. Para o prato de carne, Patrícia Cheio apresenta codronizes no forno com puré de batata doce e abóbora, uma carne bastante saudável e uma forma diferente de apresentar uma ave no Natal, para além do peru, neste caso com uma marinada de citrinos e cerveja. São receitas fáceis de fazer e, acima de tudo, têm aquela noção de que nós temos que respeitar os animais tentando consumir na íntegra, reduzir talvez a carne vermelha, optar mais por leguminosas. Assim se desperta para a necessidade de uma alimentação saudável e sustentável, aliada à saúde e a um melhor futuro do planeta. Tudo isto com o aproveitamento de ingredientes da época e com produtos locais, mostrando que nem sempre cozinhar de forma saudável é dispendioso e trabalhoso, com muita expensão. Nós vamos fazer uma dinâmica de culinária, onde eu irei ensinar de que forma é que as sobras e, digamos, as partes menos nobres dos legumes, a importância dos ingredientes locais. Eu vou ensinar de que forma é que podemos conjugar estes ingredientes para diminuirmos a pegada carbónica, investindo no local e nos comerciantes também da nossa região. O próprio Natal é uma quadra que, por si só, se associa ao consumismo e a excessos. Aqui ficam sugestões de pratos para uma ceia diferente. Eu penso que os dias de festa devem ser festejados à grande e sem grandes constrangimentos. De qualquer forma, para quem tem problemas de saúde e precisa mesmo manter o ritual saudável, eu vou provar hoje que, de facto, não são os salgados, os pratos salgados do Natal e as entradas com a sopa que prejudicam muito a saúde, mas sim as mesas do Menino Mija, o excesso de doces que nós comemos bastante frequentemente durante essa época vestiva. Ou seja, as propostas de doces que eu trago aqui, que são, eu falei há pouco das rabanadas que são feitas no forno e com fruta, com fruta flamejada, o ananás e a maçã, produtos também de cá, são, de facto, as sobremesas, como estava a dizer, os bolos, os pudins, os chocolates, é aí que as pessoas podem repensar o seu Natal. E porque eu acho que os pratos salgados que se comem, o bacalhau, o polvo, o camarão, ou o frango, ou o brú, não são de todo a grande problemática da mesa da Consoada nem das mesas da passagem de ano. Mês aposta num evento que resultou de uma iniciativa integrada no projeto Fit for Food, um programa que tem como objetivo ajudar a mudar o sistema alimentar da União Europeia. Antes de terminarmos, fico com a habitual sugestão. Está patente no Museu de Angra do Heroísmo a mostra Exvotos Arte de Fé, com um exvoto pertencente ao colecionador, já como o de Bruges Ptencourt. Os exvotos enquadram-se numa prática devocional, onde o devoto expressa o seu agradecimento a um santo ao ver atendido um pedido com uma ofrenda que pode tomar a forma de uma escultura, ou, neste caso, de pintura exposta na sacristia da Igreja de Nossa Senhora da Guia. Por hoje é tudo até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho